Esse moleque fica o dia inteiro jogando essa porra aí, velho, Call of Duty Olha lá, se fosse bom ainda, mas mano, eu ficava o dia inteiro jogando isso aqui, velho Mano, minhas relíquias, eu sou colecionador de jogo antigo, né? Jogo Play 2, Play 1, Super Nintendo, são os jogos que mais eu coleciono, né? Dino Crisis 2, Dino Crisis 1, mano GTA Sandras, quanto tempo da minha vida perdi jogando isso aqui, cara Tony Hawk 2, Metal Gear Solid, todos originais, velho Na época eu não tinha condição de ajudar a Sony, né? Só comprava jogo paralelo Hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição Resident Evil 1, então eu só compro o jogo original, velho Só compro o jogo original Jogos que fizeram parte da minha infância, Jack Chan, Tony Hawk, opa, não pode cair não Esse aqui caiu da maior prejou Crash, Mega Man X6, tenho todos os Crash Mano, Metal Gear Solid X, velho Pega a visão disso, velho E olha a visão Todos original, mano Isso é louco, mano Até o vídeo novo se iniciando A cada de hoje aí, só no Play 4 Computador também, né? E nós aí, né? Lembrando a nossa infância No Play 1, Play 2 De vez em quando eu pego só Ih, mano, olha esse Resident Evil 3, velho Pesado Driver 1, mano Quanto tempo da minha vida eu não peguei pra falar disso X4 Tomba, mano Tomba é top Então é isso Fidelizando o like Se você também gosta de algum jogo antigo Se você também já jogou algum jogo desse Tamo junto, é nóis 4 horas da manhã E nós tá como? 10 claras, né? 4 gemas Um pouquinho de arroz BCAzinho Mano, eu tô muito... Não nos treinos, né? Mas na dieta eu tô muito desregrado Inclusive, vou até mostrar o meu shape atual Como é incrível, né? O regresso do shape Quando você não faz um trabalho de dieta, né? Você pode treinar Tomar bomba Trembolona GH Porra toda, irmão Mas se você errar na dieta, velho Não adianta de nada Por isso que às vezes você vê o cara sem condição alguma, né? De GH De trembolona Mas o cara segue a dieta O cara tem muito mais... É muito mais evolutivo do que alguém que toma tudo E não segue a dieta, né? Então eu tô recebendo proposta aí Diversas vezes do Alex dos Anjos, né? Que ele quer me preparar Quer que eu treine Quer que eu... Que eu faço Que aconteça Então vamos ver no que dá isso aí, né, velho? Vamos ver Vamos ver no que vai dar isso aí, velho Enquanto o Corolla não ficar pronto Nós tá aí treinando o quê? De golzinho, mano? O Corolla ficar pronto, não O Corolla se foi, né? Até aí ninguém chegou junto Tipo, se vai acertar ou não O Corolla tá aí, né? Foda, velho Enquanto isso a obra tá rolando O golzinho tá pronto Estamos em gol, então, né, fãs? Terça-feira Tô indo treinar Tô indo... Tô indo... Tô indo ser bruxarinho em jejum Chegando na academia O menor me para, hein, pai? Você acompanha o canal? Acompanho lá Nem sabe quantos cavalos o teu golzinho? Eu não sei, tem 430 430, acompanha mesmo? Acompanho E você gostou melhor dessa roda ou da outra? O quê? Gostou melhor dessa roda ou da outra? Eu gostei mais da Orbital Da Orbital? Acompanha mesmo, hein, fãs? Então é isso Cheguei aqui na academia Cícero pra chegar Como é o seu nome, pai? Alessandra Alessandra Você viu nós passando Pediu pro pai acompanha nós aí É nóis, você ficou usando? Eu tenho 11 Caralho, vai começar a treinar logo menos? Vou Porra, satisfação, né? É isso mesmo, satisfação E saúde também, não é só shape não, mano Paizão aí E moleque, acompanha lá, pai? Acompanha muito, mano Caralho, satisfação A respeito de tudo, sabe? Do seu gol, do outro carro Da onde você mora Que a gente mora praticamente paralelo, né? A sua rua Fico muito feliz Sabe dos meninos lá que você cuida lá e tal Isso aí Deixa eu montar a sala gamer lá Que você vai ser um convidado pra passar um dia lá com nós Fico muito feliz aí da galera mais nova acompanhar a gente E saber que nosso canal tá influenciando Pessoas e pessoas aí, mano Tamo junto Partiu o treino E eu como empreendedor Eu fico muito triste De ver tantos aparelhos E nenhum sendo usado, né? Uma puta academia Uma puta estrutura E não tem um marketing decente, né? Tipo assim Não tô falando mal da academia Tô falando que poderia Ter um marketing melhor Pra lotar esses horários Não custava nada Da 1 a 5 Tem um horário Extremamente De um valor extremamente diferenciado Pra você treinar da 1 a 5 Olha isso Enquanto isso tem academias vindo aqui por perto Academia 24 horas lá onde eu treinei Tá vindo Então galera Você que tem uma farmácia Você que tem uma boteca Um bar Um restaurante Tem que tomar cuidado Tem que investir no marketing Tem que investir em Instagram Facebook Nas redes sociais do momento, né? E o futuro Às vezes é outra rede social Snapchat já foi Orkut já foi Então hoje em dia Tem que investir nos 3 pilares Youtube Facebook Instagram E ficar de olho No que tá acontecendo Tá gerando gasto Tem que ter aluno aqui Independente se tem aluno ou não Tá tendo gasto Tá tendo professor Tá tendo água Tá tendo luz Gastando Então Eu pretendo fazer uma academia Óbvio que eu pretendo Mas não agora O dia que eu estiver aposentando do Youtube Vou cuidar do marketing Só na academia E eu tenho investidor Pra investir no Eu tenho as ideias, mano De mulher treina de graça Esse horário E aí 1 a 5 Mulher treina de graça Vamos lotar academia de mulher Olha isso, velho Academia vazia Puta estrutura Vamos mudar Vamos acordar Tá na hora Você tem que mudar Evoluir quando você tá em auge Você tem que investir Enquanto tá em auge Não vai investir Quando tá falindo, não Quando tá sem aluno Não tô dizendo que aqui vai falir, né Investir quando não tem nenhum aluno Não, tem que investir Quando tá no auge Trazer mais e mais novidades, velho Tô treinando costas, né Tô Eu não mostrei no shape atual pra vocês Mas quanto mais os meus números do Instagram do YouTube crescem Quanto mais objetivos Sonhos eu tenho Pior fica no shape Mais obrigações, né Vou mostrar meu shape Eu troco do shape em casa Olha, tamo de coffee duty E vou mostrar como tá atualizando lá A casa, né E o carro Tamo sem carro aí também Essa aqui é a famosa laje, né Não digo laje dos deuses Porque a laje dos deuses é a minha Mas aqui é a laje dos tcholas, né A laje dos marombas Que vai morar aqui em casa Lá na casa nova Você viu como subiu rápido A visão, ó Então pouco a pouco Eu vou atualizando pra vocês aí Tá passando um VedaPrem, né Que é um Um proteína, uma manta líquida, né Pra não vazar Imagina chover e ter vazamento Tomar cuidado nesses cantinhos aqui, né Aqui que é o perigo, né Ou não É, isso aí é chato Tem que dar atenção aí Passar duas demandas Tem que dar atenção aí E a lajezinha pros pipa vai ficar bom, hein, pai Quero ver o Júlio aí Sortear as dez pessoas Pra empinar a pipa com nós aqui da quebrada Porque nós vai mandar na laje mais foda, ó Pra cá, ó o vindo Pra cá Chamar o Digo do Rela aí Manda mensagem lá no Insta dele Você que acompanha Pra brotar com nós aqui, ó Só É aqui também, ó A lajezona É isso, galera A obra tá indo A obra tá se concretizando E muita gente fala Pô, Tuguro, você fica de mimimi com o shape Mimimi disso, daquilo Cara, não adianta tá shapeado E você não ter Um sonho, um futuro, sabe Não conseguir construir Eu não tô shapeado Mas tô construindo Tipo assim Como posso dizer Minhas coisas estão evoluindo Se eu tivesse sem shape E devendo pras pessoas, mano Aí é pesado Mas eu não devo pra ninguém Meramente eu devo pro banco lá O empréstimo Mas tá tudo tranquilo Com os patrocínios que eu tô Durante um ano Um ano e meio Eu consigo quitar Fora esse projeto grande aqui, né Que é mais a média Que tá sendo construída Então, galera Tenha calma O shape vai vir Esse ano ainda Acho que eu vou competir Mas primeiro Eu preciso botar em ordem, né Tem muitos compromissos Essa casa aqui tá Todo dia tem que vir aqui Dar uma atenção Correr atrás disso Daquilo O menino aí também Tá dando atenção Toda pra nós Então vai acontecer Tá acontecendo Não posso ter shape Mas não devo pra ninguém Não posso ter shape Mas tô formado Não posso ter shape Mas não tô me achando, fellas Mas eu tô rezando meus sonhos Minha Hornet Minha Z4 Logo quadrado Minha Z4 Só o Ronaldo foi pro saco Mas não tô me achando Então não adianta você ter shape Sua vida tá uma merda, né Conheço várias pessoas aí Que tem shape Pra briga com a mulher Briga com a esposa Briga com a mãe Então vamos bem, fellas Estamos bem Então shape é a questão De consequência na nossa vida E vamos priorizar Essa casa Tá rolando Mano, imagina isso aqui pronto, fellas Não vejo a hora De inaugurar isso aqui E essa Burgman aqui, mano A primeira motinha, pai Que eu ia trabalhar com ela Tá aí Toda coitada dela, hein, véi Vou botar ela pra funcionar, né Vou colar lá no Andinho Como sempre Vamos ver o que que tem Nessa motoca aí, cara Se ele dá pra ressuscitar ela Óbvio que dá Acho que só a bateria Ela tá um pouco suja Agora como Andinho Trabalhando na Suzuki, rapaz Especialista em Burgman Vamos ver o que ele faz Por nós aí Ó a moto que era Batida do Andinho aí, mano O cara botou mesmo Um bagulho branco Pra pista, né Essa proteção Uma proteçãozinha Cara, tem uma Suzuki aqui, ó Uma 10 hatch, né Mil? Será que é mil mesmo? Vamos trazer trabalho Pra Andinho aí, né Pra nossa moto como tá Isso aqui é nossa também, sós Tem uma Tiger E aí, pai E aí, pai Tá mexendo no que aí? F800 F800? É moto de bandida, hein, pai Moto da quebrada, hein O que que ela tem? Já sobe Já traga aí Você encosta a risco Zulou? Olha que saudade Jornet, como tá Parece uma bicicleta, pai Dá com ela desse jeito aí Ser preso, pai? Assim é Não tem farol Não tem pisca Lanterna, nada Nem escapamento tem Falando de ver, não? Tá Tem ponteira Se eu não tiver Cada moto tem seu barulho, né, mano? Tem É diferentão, né? Essa daí tem uma marmita ainda Tem que tirar essa marmita Marmita, né? Eu vi que tá brocando ainda o barulho Tem que fazer mais barulho Tem um amortecedorzinho É moto de pista Tá 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 Não tem mais fotos careradas, não, véi Depois que você pega uma hornet, véi Tá Tá Vamos lá 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 O caminho é invertido A primeira é pra cima É o que? É o que? É o que? É o que? A primeira é pra cima É E se inverteu Pra andar na pista é melhor O que tá fazendo não, galera? A primeira é pra cima Puta, eu vou pôr fugir A primeira é pra cima E o resto é pra baixo Porque na curva Pra você mudar de marcha Invertido é melhor Você não precisa enfiar o pé embaixo do pedal Você troca a coisa em cima Caralho Vai tudo pra baixo, mano Será que eu vou fazer isso aqui, véi? E o freio é traseiro? Tem freio, não? Mas como é que eu vou frear, rapaz? E aí, frota Não tem freio? Eu passei o pezinho aí Eu tirei o pezinho Eu tirei pra ajustar E não coloquei ainda Não, mano Tem tempo de morrer, ó É aqui, ó Aqui, ó Do lado, aqui, ó Joga o pé no cantinho aqui, ó Aqui, ó Mas precisa do pedal, né? Eu tirei pra ajustar ele Pra mudar a posição Ah, o cara quer morrer, pai Mas, mano Quem tem moto Hornet Por isso que eu peguei a Hornet, mano A moto ali, pra eu sair de casa Speed é outra coisa, mano É outra pegada Não vai, é diferente Não vai, filha As carenadas nunca mais na minha vida Então, mãe, tá no jogo E aí, ó Que vazade, pai? Tá difícil ali subir ela? O cara tá fazendo os tubos da bengala pra mim Por isso que eu não montei ainda Fazendo os tubos dela Aí colocou os tubos Acabou aquele vazamento Ninguém, filha Não apareceu nada, hein? É, filha Estamos trocando aí Vamos botar ela pra andar XJ aí, vem com nós Pai, trouxe outro BO pra você aí, ó Uma burguesinha? É BO não Tranquilo pra você? Claro Vamos ver ali o que tem a burguesinha, tá bom? Quem tem as manhas, tem Mas, mano, moto Cadê o freio, animal? E o freio? Sem freio? O bicho é louco, parceiro Cadê o freio? Qual a chance, velho? Os caras que é moto É moto de pista, felas Cadê o freio? Cadê o freio? Freio na onde, né? Galera, no Instagram do Andinho, mano Ele vai fazer a evolução da moto, mano Escapamento vai pegar tétano, né? Vai Olha isso Tem jeito? Tem, vai ficar novas Caralho, felas, brota, mano Nem vi a chave A chave tava nela? Você falou que tava, pai Você falou pra mim que tava Nem acelera? Isso aqui é afiado ou não, né? Mas ela tá desenrolada, cara Olha os ETs aí, ó Aí, faz esse é o novo aí, já O que vai tá escrito aqui, pai? Tá com nós? Não, é o... É o... Não rouba a nossa brisa O que? Não rouba a nossa brisa Não rouba a nossa brisa, pai Cadê? Tá aqui já o bagulho? Já tá aí A tela tá aí Caralho, os adesivos é refeitos aí, ó Os camarada Vai chegar mais adesivos hoje Mais adesivos E os mais... Cadê os adesivos mais améria? Tá pronto já? Caralho, cadê? Essas caras pegam soltonita Assim, ó Tudo isso aqui é seu, filho Olha lá, sem miséria, pai Rolando de vocês aí, fãs Lá no Andinho, galera, ó A moto aqui, ela tá com... Ela tá bamba aqui, ela tá solta, ó Ele falou que é rapidinho pra arrumar isso, ó Não sei o que que é Então tô indo lá, rapidão A moto tá em casa aí de boa Vamos dar uma ligada e já colar lá Segunda academia que nós treina aí, fãs Pega a visão Aí já tá cheio, hein Primeiro andar da academia Andar de esteira, andar de carga Aeróbio A galera tá em peso aí, mano Não sei se a academia é nova Se a academia é aviões, 24 horas, né E o horário também 8 da noite, 7 horas Vamos ver como é que tá a sala de musculação Acabei de tomar banho, fãs Tô finalizando o vídeo Meramente pra mostrar o estrago, né Que o shape fez aí Eu preciso, mano Eu tô com essas bolinhas aqui, ó Preciso ver o que é Peitoral tá tendo, né Pelo menos o gineco, né A galera fala que tem Foda essas bolinhas, velho Nasceu do nada essa porra, olha isso, fãs Com a chance, velho Olha isso Dá pra ver? Então esse é meu shape atual aí, ó Acabei de tomar banho Não tá muito estragado, né, mano Mas não dá pra tirar uma outra onda, não Vamos fazer um trabalho aí Em agosto Julho, julho Eu vou tirar pra resolver alguns problemas Ainda tô resolvendo o BO No inventário da minha mãe, velho Imagina quem tem Mais de um filho Mais de um irmão Mais de um irmão, BO do caralho Família brigando Eu que sou filho único Tô tendo um BO Demora pra caralho Gasto pra caralho Junto com esse gasto, né, felas Paralelo a isso Tá tendo gasto da casa Corola Então Pra ter aquele shape Que eu tenho ali, ó Eu tive ali, ó Me abdiquei 50 dias da minha vida, ó Deixa eu mostrar pra vocês, olha 50 dias foram da minha vida Abdicado Naquilo ali, né, mano Né, minha véia Mas por você, mãe Nós vamos me meter mais ao shape E vamos trazer Uma medalhinha pra vocês Aos cholas, né Meus filhos aí Modo de dizer, né, felas Tamo junto Federiza no like Vou postar agora pra vocês, né Tô indo Na festa do MC Gui, né Ele vai fazer 25 anos, ó Eu acho E tamo indo na festa dele, mano Festa fantasia Vamos ir fantasiado de Super-homem Acompanha Acho que amanhã tem vídeo novo no canal Também é um vídeo por dia Se os vídeos tiveram Ficando curto Federiza nóis aí Tamo junto É nóis, bora bugar